Nazaré Notícias já está no ar e você vai acompanhar nesta edição. Como é possível preservar um casarão histórico em Belém? Crescimento desordenado das cidades gera aumento de violência e problemas na área da saúde. Organização do tempo melhora a qualidade de vida da pessoa. E uma entrevista sobre o carimbó que pode se tornar patrimônio cultural brasileiro. Hoje é sexta-feira, 7 de março e Nazaré Notícias já está no ar. Durante o período de chuvas na Amazônia, muitos casarões históricos de Belém não resistem ao clima e acabam desabando. Proprietários falecidos, prédios na justiça ou donos sem a consciência da importância histórica do imóvel. Acompanhe na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, como é possível manter um casarão histórico. Século XIX, início do XX. Alguns casarões têm mais de 100 anos e revelam parte da história de Belém. Este, localizado no centro do bairro da Campina, pertenceu à família do Barão de Guajará, um rico comerciante português que residiu em Belém por volta de 1800. A casa hoje pertence a este pesquisador. Milton Canastiro preservou os traços históricos da edificação. A questão da preservação e a possibilidade de recuperação é em função de eu gostar de arquitetura, em função de eu gostar da cidade. Eu acho que a cidade tem preciosidades incríveis e conversando com amigos, a história era, não, ela está descaracterizada, mas ela tem uma grande possibilidade. Então, é um pouco, talvez eu tenha sido levado um pouco também pela ansiedade dos amigos, pela vontade dos amigos e eu acabei comprando e entrando nessa batalha. O exemplo de Milton é raro nos dias de hoje. Casarões em estado de abandono são comuns nas ruas de Belém. Para a professora Jussara Derenji, os proprietários desses imóveis têm pouco conhecimento sobre a importância do patrimônio. Existem algumas medidas que podem favorecer o proprietário que devolver as características originais aos prédios, sejam eles comerciais ou residenciais. Mas esses incentivos são pequenos. O indivíduo que particularmente tem uma residência ou uma loja, ele não se sente motivado a fazer isso. O que eu acho que falta é a ideia básica de valorizar o patrimônio, no ponto de vista de valorizar a sua própria casa, como um patrimônio tombado, um patrimônio de interesse, e também no comércio, se houvesse essa percepção mais ampla das possibilidades turísticas e comerciais de exploração de prédios que são únicos, são prédios de características ecléticas, de características decorativas que não existem mais, que não existe nem mais artesão que faça. Isso não é aproveitado. Os imóveis localizados no centro histórico de Belém são tombados pelo município. A casa de Milton está neste meio e para iniciar a reforma, ele precisou da autorização da Fundação Cultural do município de Belém. Foram sete anos de obra. A casa estava completamente descaracterizada. Os documentos mais antigos da casa revelam a data de 1893. É a escritura assinada pelo barão de Guajará, transferindo o imóvel a dois irmãos portugueses. Depois desse período, a casa foi vendida a um comerciante. Foi quando sofreu grandes modificações em sua estrutura. Desta época, ficou a data marcada no telhado. Em 1959, a casa ganhou laje e paredes que modificaram a estrutura original. Nesse processo, o artista plástico Oswaldo Gaia foi fundamental, porque a partir do momento que ele soube que eu tinha comprado essa casa, ele disse, me arruma a maior escada que você puder. Eu comprei uma grande escada, foi basicamente a primeira coisa. E trouxe a escada e ele começou a destelhar e ver as possibilidades de trazer de volta, ou dar condições do telhado, recuperar o telhado, dar condições da parte estrutural, trazer os arcos de volta, recuperar o piso. As regras para a reforma de bens tombados restringem o proprietário, mas não limitam a adaptação do prédio. Em geral, no centro histórico, ele tem que manter a estrutura de telhado e a cobertura. E tem que manter a integridade da fachada. Na parte interna, as modificações são, em geral, submetidas à prefeitura, aos órgãos competentes, e, em geral, são permitidas. Não se supõe que as pessoas vão morar todas em museus. Elas vão morar em casas cujas necessidades mudaram, necessidades de rede elétrica, de rede hidráulica, de novos banheiros, de cozinhas mais modernas, uma série de coisas que não existiam no período em que o prédio foi construído. Isso, obviamente, tem que ser entendido pelo poder público e tem que se ter condições de habitabilidade de hoje. Com a casa dentro de seu estilo, Milton vive dentro de um patrimônio histórico. É um grande privilégio. Pouquíssimas pessoas vivenciam ou têm a experiência desse privilégio de viver num espaço que, para mim, é tão rico. E por onde você olha, às vezes, pelo teto, para o piso, você começa a pensar um pouco na história da cidade. Então, eu tenho aqui, eu acho que uma série de elementos que, frequentemente, no dia a dia, faz você refletir sobre o que está acontecendo. E agora vamos falar de enchentes. A cheia do Rio Madeira, em Rondônia, já deixou o mar de duas mil famílias fora de casa. O nível elevado dos rios também afeta as aulas nas regiões mais atingidas. Por isso, os ministérios públicos estadual e federal expediram uma recomendação conjunta às secretarias de educação do Estado e o município para que o início do ano letivo da rede pública na área rural de Porto Velho seja suspenso até que 70% dos alunos estejam em condições de frequentar as aulas. A medida foi adotada porque escolas da região rural da cidade estão tomadas pelas águas e as estradas que dariam acesso às unidades de ensino também estão sem condições de trafegabilidade. O ano letivo na zona rural deveria ter começado no dia 10 de fevereiro. Vamos falar de sustentabilidade. Com a implantação de grandes projetos, há um crescimento desordenado nos centros urbanos. Comunidades locais passam a sofrer restrições e problemas relacionados à saúde e à segurança. O processo de modernização pelo qual passa a Amazônia traz grandes consequências. Um lugar repleto de riquezas, cheio de especificidades e características peculiares. Nos anos de 1970, a Amazônia foi vendida para o mundo como uma região rica em recursos naturais e com grande potencial para exploração. O discurso dos governos militares para a ocupação da Amazônia era de uma terra sem homens para homens sem terra. Começou naquele momento uma ocupação desordenada da região e a implantação de grandes projetos com o discurso do desenvolvimento. O mesmo vivenciado hoje que traz diversas consequências para a região. O processo do chamado desenvolvimento em geral traz consigo uma exploração intensiva de recursos, agravando impactos ambientais e sobrecarregando os espaços. Estes efeitos ambientais das práticas econômicas ditas de desenvolvimento em nome de produção de bem-estar ou de criação de emprego, renda e receita pública têm distribuído de forma desigual os benefícios e os danos. E os danos ambientais, via de regra, são concentrados sobre as populações mais dispossuídas, os grupos sociais de menor renda, posto que são eles que se fazem menos ouvir nas esferas decisórias sobre que tipo de desenvolvimento, que tipo de projeto, que estratégia de localização dos empreendimentos. O que se percebe é uma distribuição desigual de benefícios e problemas. Populações locais passam a sofrer diante de um intenso processo de esmagamento causado pelo modelo desenvolvimentista que enxerga o ambiente físico-material como algo a ser explorado. Quando elas são comunidades que estão localizadas muito próximas aos projetos ditos de desenvolvimento, é que elas vão sofrer pela sobrecarga de populações que são atraídas para esses trabalhos e uma atração que é súbita, volumosa, numa condição, em geral, de infraestrutura muito pouco adequada para receber esse volume de novos migrantes. E uma população que fica aí durante o período das obras e vai também rapidamente. Com o crescimento acelerado das cidades, aumentam a violência urbana, a prostituição e as doenças. Elas vão ser ameaçadas por uma instabilidade demográfica, de acesso a serviços, de uma taxa de contato com uma população que vem de fora, que se acelera em condições de baixa renda. Quer dizer, existe um padrão de doença próprio à aceleração de taxa de contato entre populações de baixa renda. E o sistema de saúde tem que estar preparado para essa epidemiologia específica, e nem sempre é o caso. Ainda hoje, os grandes projetos da década de 1916 e 80 para a exploração de minérios são modelos para projetos atuais, o que geram grandes prejuízos, principalmente às comunidades locais. O que resta a essas comunidades fazer primeiro? Disputar o acesso à informação. É muito frequente o fato dessas populações não serem devidamente informadas da natureza do processo que vai ser desencadeado, dos impactos possíveis, e muito menos instrumentadas para se enfrentar a eles e se proteger deles. Então, a informação é decisiva. O segundo passo é que elas consigam disputar espaço decisório, que elas possam participar de uma discussão séria sobre o que está sendo previsto e de que maneira elas possam mudar o projeto de maneira que os impactos sejam menores. Ao se falar em projetos de desenvolvimento, o processo de democratização ainda é escasso. Normalmente, fala-se que no período de democratização foram criadas instituições participativas, audiência pública, projetos compensatórios. É verdade. Eu, por exemplo, estudei em particular o caso de Tucuruí. De Tucuruí, durante a ditadura, hoje você não pode nem dizer com certeza quantos milhares de famílias foram deslocadas compulsoriamente. Você não tem acesso a essa informação. Reconstruir essa memória é um processo longo e sempre incerto, porque você estava num regime onde a informação não circulava, a liberdade de opinião e de crítica do projeto era inaceitável. Ele foi feito com todos os males do autoritarismo, seja de atropelar as populações, atropelar os direitos, como inclusive de adotar as decisões as mais ineficientes, como inundar a floresta sem derrubada, com implicações sanitárias, de praga de mosquitos, etc. Qualidade da água, enfim. Mas é óbvio que no processo de democratização nós estivemos envolvidos na construção de instituições que favoreçam essa possibilidade de fala dos atingidos. Há uma preocupação em agregar à fala de desenvolvimento o termo sustentabilidade, que de forma ampla abrange diminuição da violência, cidades com saneamento básico, tudo o que for bom a todos e que possa se reproduzir no tempo. Se elas são duráveis no tempo, se essas formas de uso do território e seus recursos, se elas podem continuar sendo feitas no longo prazo. Seria a sua reprodutibilidade no tempo. A Polícia Rodoviária Estadual registrou mais de 2 mil infrações durante o feriado de carnaval no Pará. A maioria das ocorrências estava relacionada ao uso de bebidas alcoólicas. A PRE participou da operação com 170 homens espalhados por 19 postos montados em toda a malha rodoviária do Estado. Os policiais orientaram os condutores sobre a não ultrapassagem em locais inadequados, limite de velocidade, uso do cinto de segurança e ingestão de bebidas alcoólicas. Também foram intensificadas as fiscalizações e as notificações. E vamos falar de educação. Termina no próximo dia 13 o prazo para os interessados se inscreverem para as vagas remanescentes do processo seletivo 2014 da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Os candidatos da lista de repescagem interessados às vagas ainda não preenchidas devem fazer a confirmação no cadastro online através do endereço eletrônico. Os que concorrem às vagas remanescentes serão selecionados através da inscrição confirmada e da lista de repescagem do processo seletivo 2014. Quem não confirmar interesse perderá o direito a concorrer à vaga e será excluído da lista de espera. Até o dia 21 de março será publicado o edital com o nome dos candidatos selecionados por ordem de classificação dentro de suas modalidades escolhidas. O candidato que tiver dúvida pode entrar em contato pelo telefone 94-21-01-7102 O Carimbó pode se tornar patrimônio cultural brasileiro. Lideranças e mestres de Carimbó do Pará se reuniram ontem na sede do IFAM em Belém com o objetivo de debater a campanha do Carimbó. E este é o tema da entrevista de hoje. Larissa Cristina está com o coordenador da campanha Isaac Loureiro para saber mais detalhes. Não é isso mesmo, Larissa? Isso, Marcos. Essa campanha para reconhecimento do Carimbó ela iniciou em 2005. Reúne mestres, entidades, movimentos de pelo menos 20 municípios aqui do Pará. Isaac, como é que a gente percebe a importância de uma campanha como essa para conseguir tornar o Carimbó esse patrimônio nacional? Bom, a importância da campanha é justamente porque ela envolve os protagonistas do Carimbó, né? As pessoas que fazem Carimbó, os mestres, as comunidades, os músicos, os grupos que é quem mantém viva a tradição há mais de dois séculos. Então, é fundamental que um processo de registro como esse, de um bem cultural como o Carimbó aconteça a partir dos próprios detentores desse conhecimento, dos próprios praticantes e brincantes e mestres da expressão cultural. Quando você menciona esses mestres, essas comunidades e todas as pessoas que vivem do Carimbó, a gente entende que o Carimbó não é só um ritmo, só uma música ou só uma dança. Na verdade, ele tem um contexto geral, é toda uma conjuntura de vida, principalmente nesses municípios do Nordeste do Pará. É, são vários significados, né? Você tem a dimensão artística, a dança, a música e a poética do Carimbó, mas você também tem associados os ofícios, os modos de fazer, os conhecimentos empregados na construção dos instrumentos, que são tradicionais, passados de pai para filho, desde os indígenas, enfim. Você tem também as celebrações, as festas tradicionais associadas a essa manifestação, ao calendário, por exemplo, religioso das comunidades, as festas dos padroeiros, as festas comunitárias, os barracões, as beiras de praia. E você tem também um modo de vida. Carimbó é música de festa, é cultura de pescador, é cultura rural, é cultura que está vinculada ao cotidiano de populações que historicamente ocupam o nosso litoral, o interior do Estado, e que se tornou uma expressão artística reconhecida a nível estadual e nacional e até mesmo a nível internacional. Então, o Carimbó é um complexo cultural. Isaac, para todos os paranenses vai ser uma grande felicidade ser reconhecido, ter o Carimbó como esse reconhecimento. Mas para essas comunidades, essas pessoas que vivem no Carimbó, que trabalham, que têm a questão histórica, é bem diferente. Vai ter algumas vantagens. Por que é necessário realmente esse reconhecimento? Bom, para nós das comunidades, e a gente fala com muita convicção, o Carimbó, patrimônio cultural brasileiro, é saudar uma dívida histórica do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, com a cultura do nosso povo, com essa expressão cultural secular. E a perspectiva do registro, para nós, não é somente o título. O título pelo título não nos interessa. O que interessa é as consequências, os compromissos, as responsabilidades que as instituições, o governo federal, o estadual, o municipal, obrigatoriamente vão ter em relação a esse bem cultural. Eles vão ter que garantir ações concretas de promoção, valorização, difusão, proteção dessa tradição, para que ela possa realmente ser amplamente difundida e reconhecida pela sociedade brasileira. E como é que acontece essa campanha do Carimbó? Como é que está sendo essa mobilização? Vocês estiveram no IFAM para conseguir fazer essa interlocução, para caminhar essa campanha para esse reconhecimento? Sim, a campanha surge em 2005, no Festival de Carimbó de Santarém Novo, onde a gente começa a discutir a necessidade do registro. Em 2008, a gente, organizado já em vários municípios, a gente pede o registro oficial e o IFAM inicia a pesquisa, o inventário, em 2009. E a partir daí, vem toda uma série de ações, encontros, reuniões, mobilizações do nosso lado, enquanto movimento, e o IFAM fazendo a parte técnica, a pesquisa, o levantamento de informações, a produção de conhecimento sobre o Carimbó. E agora, finalizando o processo, o IFAM produziu um dossiê, que é um documento que resume, que condensa todas essas informações. E esse documento é que será analisado pelo Conselho Construtivo do Patrimônio do IFAM. A gente espera que seja em junho essa reunião dos conselhos, para, finalmente, o Carimbó ser titulado, reconhecido como Patrimônio Cultural Nacional. E as pessoas podem participar também da campanha, podem votar, podem ter mais acesso pelas mídias sociais? A participação na campanha é voluntária, é a partir daquilo que as pessoas podem fazer em seus locais de trabalho, nas suas comunidades, que ajude a valorizar e a realmente garantir a dignidade, o reconhecimento da tradição, inclusive nas nossas próprias comunidades. Então, a gente tem alguns espaços virtuais, como blog, página no Facebook. E a gente costuma fazer várias ações, desde festivais, eventos, até reuniões, encontros, palestras. Tudo o que a gente puder fazer para difundir informação, fazer que as pessoas percebam a importância do Carimbó para nós, paraense, na nossa vida e para nossas comunidades, a gente está disposto a fazer. Isaac, a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Eu lembro que ele vai estar aqui com a gente, você pode participar da nossa entrevista. Se tiver alguma dúvida, basta ligar para o 40 069 211. Marcos, eu volto com você. Quem perdeu o primeiro prazo para pagar o IPTU com desconto, terá uma segunda chance para quitar o pagamento. A Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza, até segunda-feira, a emissão de carnês com desconto através do seu site na internet. Cerca de 160 mil contribuintes ainda não estão em dia com o IPTU. Quem quiser conseguir o carnê de 2014 com desconto, deve acessar o site da SEFIN. Também é possível solicitar o carnê na Central Fiscal de Atendimento, na Avenida Presidente Vargas, em Belém e nos postos de distritos de Icoraci e Mosqueiro. E você acompanha ainda nesta edição a organização do tempo melhora a qualidade de vida da pessoa. E voltaremos a conversar sobre a campanha do Carimbó. O Nazaré Notícias volta já. Você acorda atrasado, toma só um cafezinho e sai correndo para trabalhar ou estudar. Chega ao trabalho em cima da hora e durante todo o dia é sempre aquela correria. Esta é a rotina de muita gente que não consegue organizar bem as suas atividades. A gestão do tempo melhora a qualidade de vida da pessoa. No século XXI, organizar o tempo é um desafio. Entre tantas as funções, é difícil aliar uma vida tranquila no trabalho e em casa. Este coaching auxilia as pessoas a equilibrar a rotina. Hoje as pessoas vivem um senso de urgência muito grande. E administrar o tempo envolve muita questão comportamental. Nós trabalhamos com uma metodologia que a gente chama de atriade do tempo. As pessoas têm que entender o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial. Porém, as pessoas dão muito mais atenção ao que é urgente do que o que é importante. Por exemplo, cuidar da saúde, cuidar das finanças, dedicar tempo à família. O urgente é aquilo que te gera pressão. E se te gera pressão, vai te gerar estresse. Isso não é bom. E o circunstancial é aquilo que consome tempo desnecessário. É preciso tempo para tudo. Embora durante o dia a sensação é de muita coisa para fazer em apenas 24 horas. A gestão do tempo é a chave para ter qualidade de vida. Contudo, para isso é preciso fazer com que sejam compatíveis as agendas profissionais e pessoais. O que é um desafio para muita gente. Organizar bem o tempo é uma competência valorizada até mesmo no mercado de trabalho. O especialista explica que uma rotina desorganizada prejudica a saúde. Se elas estão mais tempo desmotivadas, se elas não estão sendo produtivas e não estão conseguindo realizar, é porque elas efetivamente precisam da ajuda de um profissional. Eu sempre comparo o trabalho de coach ao trabalho de um personal trainer. Você procura um personal trainer quando você percebe que você não está mais com a mesma energia, a mesma motivação, o teu corpo está debilitado, você fica cansado mais rápido. Então você procura um profissional para te ajudar a desenvolver resistência e também ter qualidade de vida. A mesma coisa vai acontecer com o coach. Ele vai te orientar só que no aspecto dos profissionais ou aspectos pessoais que estão impactando diretamente no teu resultado. Para organizar o tempo, a palavra-chave é planejamento. Montar listas com as atividades e distribuir as horas ou minutos que serão gastos em cada uma delas é um começo. As pessoas precisam organizar melhor a sua vida pessoal e profissional. Enxergar ela de uma forma, vamos dizer, sistemática. Por exemplo, uma ferramenta que nós aplicamos muito é a roda da vida. Se eu pergunto assim, você consegue enxergar a tua vida em 12 áreas? A maioria das pessoas vai me responder que não. E eu consigo, através de uma ferramenta chamada roda da vida, ou o que a gente chama de autodiagnóstico de satisfação pessoal, fazer com que as pessoas enxerguem a vida pessoal e a vida profissional em 12 áreas. Então elas começam a ter o que? O maior foco. Quando elas começam a enxergar a coisa com maior foco, elas começam a entender e compreender aonde elas devem atuar diretamente para conseguir esses resultados mais satisfatórios. Os paraenses que ganharam nos sorteios do programa Nota Fiscal Cidadã de 2013 já podem fazer a consulta dos rendimentos no site da Secretaria de Fazenda. Entre 2012 e 2013 foram vinculados ao programa 10 segmentos varejistas que reúnem cerca de 96 mil estabelecimentos comerciais do município paraense. Desde o dia 1º de março passaram a valer para fins de sorteio notas e cupons fiscais emitidos com CPF em restaurantes e hotéis. E a partir de 1º de abril serão vinculados ao programa estabelecimentos de fabricação de vestuário e venda por atacado. Mais informações pelo telefone 0800 725 5533. E vamos voltar com a Larissa Cristina que está conversando com o coordenador da campanha do Carimbó e mestres do Carimbó, Isaac Loureiro. Não é isso, Larissa? Marcos, é importante a gente entender o que é necessário para que esse Carimbó seja reconhecido como esse patrimônio cultural brasileiro. Isaac, o IFAM está fazendo um dossiê, mas qual a contribuição também de vocês, de vários mestres aqui do nosso estado, para poder completar esse material? Sim, o dossiê, como eu disse, é resultado do inventário que foi feito. Uma pesquisa bem ampla que abarcou mais de 30 municípios, dezenas de comunidades, localidades, mapeando todo esse Carimbó. Onde é que ele está, como ele está, como é que ele acontece hoje, como é que os mestres, os grupos, as comunidades mantêm vivo. Também pesquisando a memória, a história, boa parte, a maior parte, na verdade, da história do Carimbó não está escrita, não está registrada no documento físico. Isso tem muita dificuldade, então foi feita muitas entrevistas, centenas de entrevistas, mais de 400, com pessoas vinculadas a esse universo do Carimbó. Agora, o dossiê é um documento novo, então como é um documento, é uma elaboração em cima das informações, a gente pediu então para ter acesso, para a gente poder analisar as informações que estão lá, comparar com as informações que a gente tem das comunidades e dos grupos e ajustar para que o documento que vai para o conselho consultivo, é o documento depois que se torna público para todo mundo. Eles publicam na forma de um livro, bem bonito, difundem para todo o país, então para nós é importante que esse documento, ele realmente reflita a realidade e as informações que vêm de cada localidade e que são diversas. O Carimbó é uma diversidade incrível. Isaac, quando a gente fala de Carimbó, a gente não fala apenas de ritmo, mas fala de todo um processo social, cultural, histórico, antropológico. Como é que a relação do pessoal lá em Santarém Novo, já que a partir de um festival em Santarém Novo, começou esse processo do Carimbó? Em Santarém Novo, o Carimbó faz parte da nossa identidade desde criança. A gente já cresce vendo aquela dinâmica das festas. As nossas festas lá tradicionais acontecem em dezembro, estão associadas a uma tradição devocional a São Benedito. Então, para nós, dançar Carimbó é algo que faz parte da nossa formação. A gente se forma, se entende enquanto santareense a partir dessa identidade do Carimbó. Mas não é só a festa, está associada a ele os modos de fazer, os instrumentos, por exemplo, quem faz, como faz. Tira do mangue, vai lá na mata, tira a madeira, a fruta que usa para fazer a maraca, a semente. Toda uma vivência e um saber local. Todo um saber baseado nessa realidade. E a temática das letras, do que é que vai falar a poética do Carimbó? Sobre o que o caboclo vê, sobre o que ele vive, o que é que ele vê e o que é que ele vive. A natureza, o espetáculo da natureza acontecendo ali diante dele. A floresta, os animais, as estações. Então, ele vai cantar essa realidade. O Carimbó, então, é algo profundamente ecológico. Ele não apenas tem uma temática ecológica, como a produção dele, a partir dos instrumentos tradicionais, é feita dessa natureza. E essa mesma realidade encontrada em Santarém Novo também está muito presente nesses cerca de 20 municípios aqui do Pará, principalmente do Nordeste. O Carimbó, ele está muito presente nessa área litorânea, né? Vocês estão mapeando esse estudo e estão conseguindo detectar isso. Sim, a ocorrência do Carimbó mais efetiva é no litoral atlântico do Pará, na região do Salgado, aqui chegando até a região metropolitana e a costa litorânea aqui do Marajó. Então, a gente percebe esse vínculo do Carimbó com essa cultura ribeirinha, praiana, dos pescadores, dos agricultores. Então, isso é uma manifestação, é uma construção de identidade que vem desde os antepassados, as pessoas que chegaram primeiro. Então, o Carimbó tem uma origem indígena, negra. Ele está profundamente enraizado no cotidiano dessas comunidades. Por isso que ele é um complexo cultural. Ele tem a parte artística, estética da música, que se tornou, a partir da década de 70, um fenômeno de massa, uma cultura de massa. Mas ele tem os aspectos da identidade, da construção da própria história e da memória em cada uma dessas comunidades. Além da beleza artística e cultural e rítmica. Que é uma das mais belas do país. O Carimbó tem uma força, um chamado, uma atratividade pra dança, pra alegria, que contagia todo mundo. Quando tocou o tambor, bateu o tambor, as pessoas dançam. Em qualquer lugar do mundo. A gente tem vários grupos que circulam, se apresentam fora do estado. E pessoas que nunca viram essa música, essa dança, quando escutam, já sentem aquele ritmo mexendo com elas. Porque o Carimbó, o baque do Carimbó, é o toque do coração. É a vida pulsando. Isaac, obrigada pela sua presença. A gente termina com essa sua bela mensagem. E lembra que você que está em casa pode participar e ajudar o Carimbó a ser reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. É só entrar nas mídias sociais que estão aí na sua tela. Agradeço mais uma vez a você, Isaac. E é com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Obrigado, Isaac. A alegria da última Jornada Mundial da Juventude será revivida no projeto Doe de Coração, que acontecerá de hoje até domingo, no Centro de Evangelização da Comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. O evento vai marcar a criação do Instituto para a Juventude, que vai trabalhar para a promoção, recuperação e inclusão do jovem na sociedade, através da evangelização. O IJuventude será presidido pelo Cardeal do Rio de Janeiro, Dom Oraní e João Tempesta. Outro objetivo importante do evento é arrecadar fundos para saudar os últimos investimentos da JMJ. A TV Nazaré transmitirá o evento neste final de semana. Já programou seu final de semana? Então fique atento na previsão do tempo para a nossa região. O tempo fica nublado e com possibilidades de chuva em Alenquer, no Pará. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 31. Em Óbidos, também no Pará, o tempo será nublado e com chuvas a qualquer hora do dia. A temperatura mínima é de 25 graus e a máxima de 32. Em Macapá, no estado do Amapá, o tempo ficará nublado com possibilidade de pancadas de chuvas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 25 graus. Para quem acompanha e gosta dos grandes mestres da pintura, termina neste domingo em Belém a exposição de obras de Cândido Portinari. A mostra Portinari na coleção Castro Maia tem mais de 50 obras e estão expostas no Museu Histórico do Estado do Pará. Mais de 10 mil pessoas já visitaram a exposição, que é inspirada na amizade de 20 anos entre o pintor e o colecionador Raimundo de Castro Maia. A mostra faz parte das comemorações pelos 398 anos de Belém e já percorreu sete cidades brasileiras. Entre os destaques estão obras Menino com Peão, O Sonho e o Grupo de Meninas Brincando. O horário para visitação no sábado e domingo é de 10 às 14 horas e a entrada é franca. E agora você acompanha a agenda cultural para este final de semana. O Cine Estação exibe o filme Alabama More. A obra conta a história do casal Elise e Didier, um músico romântico e a dona de um estúdio de tatuagem, que vivem as dificuldades de um relacionamento. Até este sábado está em cartaz a exposição Impermanências do artista Flávio Araújo. A exposição é resultado da bolsa de criação do IAP e ficará aberta a visitação das 10 da manhã até as 2 da tarde na Casa das Onze Janelas. Em homenagem ao Dia da Mulher, a artista paraense Lucinha Bastos se apresenta nesse domingo no Sesc Boulevard, junto com o pianista Tinoco Costa. A apresentação começa às 7 da noite e a entrada é franca. Hoje é sexta-feira, dia do bate-papo musical. E a nossa convidada é a intérprete, instrumentista e compositora paraense Gisele Gris. Ela conversa com a repórter Patrícia Nascimentos sobre carreira, projetos, Dia da Mulher e sobre seu novo espetáculo musical. Vamos acompanhar. Olha, ela já participou de vários festivais, fez participações em shows de artistas nacionais. É paraense, atualmente mora em São Paulo, mas está em Belém para fazer alguns shows aqui para o público paraense. Não é Gisele Gris, que é a nossa convidada de hoje. Fala um pouco sobre a tua carreira, sobre esse trajeto de Belém para São Paulo. Olha, nossa, muito tempo, né, de ir na estrada. Na verdade, eu tenho uma relação, assim, muito forte na área do teatro, né, com o Sesc, foi onde, eu gosto de falar isso, que foi como tudo começou, na verdade, né, no teatro do Sesc, nos grupos, e indo, viajando pelos interiores do Pará, né. Junto com isso, que na verdade foi vindo a questão da música, né, a Gisele cantando, vieram os bares, os festivais, aí muda para algum lugar, faz show, e é, são, na verdade, acho que uns 32 anos, mais ou menos, nessa brincadeira. Agora, você veio a Belém para participar de alguns projetos, participou de projetos com o Carlos Corrêa Santos, que é um artista que mistura muito bem a arte da poesia com a música e o teatro. Fala um pouco também dessa experiência. Tá, na verdade, vai acontecer ainda, né, é uma participação especial, Então, é uma entrada da Gisele Gris, com uma música, e o Carlos, assim, na verdade, o Carlos, esse trabalho dele, eu me apaixonei quando eu cheguei aqui, que a minha irmã, a Cris Rodrigues, ela participa do espetáculo, cantando, e eu fui assistir a gravação, né, do espetáculo deles, e assim, eu me apaixonei realmente pelo trabalho. E eu queria muito fazer, e surgiu a oportunidade, ele me chamou agora, para mim é uma honra participar, sabe, essa coisa da poesia com a música, nossa, isso é fantástico, e o Carlos é maravilhoso. Gisele, fala um pouco dos próximos trabalhos que você vai realizar aqui em Belém, antes de voltar para São Paulo. Eu fiz o Gisele Gris em Bossa, e eu fiz esse trabalho, que foi muito bom, com os músicos que me acompanharam, e aí, depois disso, surge, assim, ideias, vamos, encontro, reencontro Pedrinho Cavalero, reencontro Alba Maria, que são pessoas que eu tenho maior admiração, e aí, vamos fazer? Vamos fazer. Então, com o Pedrinho vai ser, a gente está pensando, já tem mais ou menos uma data aí, para o dia 24, que é essa coisa ainda da bossa, essa pegada da bossa nova, e com a Alba Maria nós vamos cantar compositoras. E um próximo que eu estou vendo a possibilidade de fazer aula, algo voltado só para a música instrumental, com a gaita. Tá certo, Gisele, muito obrigada pela sua participação conosco no Nazaré Notícias. A você de casa, nós ficamos por aqui. Se você quiser rever os vídeos que foram exibidos no jornal de hoje, você pode acessar a nossa página no Facebook ou o portal Nazaré. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Quem é esta mulher tão diva da noite Que traz do despertar a luz Quem é esta mulher que pinta os lábios E faz um cantar de tons Tão musa e bela Tua voz ecoou Nos palcos da vida Sob o refletor Quem é esta mulher Que tece em seus braços O mais belo e puro amor Quem é esta mulher